E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu tô indo numa loja e eu tô indo ver um carro que sempre foi o sonho meu Um carro que eu nunca imaginei que eu teria colhão pra ir numa loja ver ele pra comprar E hoje eu tô indo justamente fazer uma coisa que me dá arrepio, mano, me dá arrepio Que é ver um Audi R8, mano Eu não sei se eu expliquei aqui pra vocês, mas o R8 é um carro que eu tô querendo comprar Muito pra 13 milhões de inscritos Eu não sei não se não vai ser o R8 Eu pensei na Porsche 911, na Lamborghini Gallardo Mas o R8, mano, depois que eu dei aquela aceleradinha ali pra trollar os meus amigos fingindo que comprei ele Eu fiquei impressionado, eu fiquei apaixonado pelo carro Eu nunca tinha andado em um antes Eu sempre vi de longe, sempre achei o Ronco fantástico O Ronco, na minha opinião, parece o Ronco de uma Ferrari Na verdade, de uma Ferrari não, de uma Lamborghini Porque é um motor V10, né? Um motor do mesmo naipe do motor da Lamborghini Se não for praticamente o mesmo motor E, mano, tô muito feliz por causa disso Sério, mano, eu fico bugado, velho Porque quem diria que o menino da casa do Mitório de Madeira Que era do Barro lá Um dia ia ver um R8 pra comprar Mano, eu fico emocionado e eu fico muito feliz de ter vocês aqui acompanhando o canal junto comigo Porque graças a vocês, tudo isso se proporcionou aqui na minha vida Então, pode crer que eu nunca vou abandonar aqui o canal Nunca vou deixar de trazer vídeos pra vocês Hoje eu trago dois vídeos por dia E quem sabe, no futuro, eu não vou trazer muito mais pra vocês Porque, mano, vocês merecem muito ter um monte de vídeo pra assistir aqui no canal Vocês não têm noção Tô levando junto comigo aqui, meu amigo Brian E aí, Brian? Tá bom ou não? Beleza, mano? Então aí Tá indo lá na busca comigo, mano? Não, eu quero ver esse carro Você tá feliz, eu tô ansioso, né, meu amigo? Mano, vamos lá dar uma olhada Vamos dar uma olhada Se for esse carro, eu vou ter que andar Você vai ter que deixar eu te dar um andamento Mano, é claro que eu deixo, tá ligado? Por favor, por favor V10zão, né? Aquele motor fácil Mano, será que é o mesmo motor da Lamborghini? É o mesmo, né? É o mesmo? É o V10, né? V10, né? É o mesmo, é o mesmo Que topzera, velho Dá uma acelerada Oxe, tá se lancar a mão, é moto? Vamos, vamos, filho Isso aí é o queima careca O sol tá estralando Meu Deus, mano Bom, rapaziada Vamos sair daqui, mano Vamos lá Tô muito ansioso pra ver o carro, mano Eu vi num anúncio E eu tô indo lá visitar o carro Não sei se eles vão deixar eu filmar Até porque eu acho que eu nunca fui nessa loja Que eu tô indo ver Mas de qualquer forma Vamos que vamos Porque, mano Vai ser da hora E pelo que eu vi O carro tá num preço legal O carro é bonito Então vai valer muito a pena A gente ir lá conferir Pra ver se a gente compra Ou não compra esse carro, né? O canal tá atingindo aí 13 milhões de inscritos Mas, quem sabe Eu não troco de carro Um pouquinho antes A meta é A cada 1 milhão de inscritos Eu troco de moto E nessa meta Desses 13 milhões Vai ser de carro Então, mano Bora lá, Brian? Bora, 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 mano Tetezeira Eita, pega Tetezeira é brabo, hein, mano Ah, vamos lá, né Ah, cabelo Vai ter que se escalar Cabelos ao vento É, aqui Ah, moleque Teto solar, filho Se chover não fecha não, hein Se chover Não chover não fecha não, filho Vai pra uma banheira Toma um banhozinho, né Bom, mano Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Ajuda aí o canal Chegar a 13 milhões E chegando lá na loja Eu volto com vocês, beleza? Já aproveita Me segue lá no Instagram Vou deixar o Instagram do Brian Aqui, ó Segue o Brian E, mano Partiu, moleque Partiu em busca Do carro novo Bora lá Chegamos aqui pra ver o carro Mano A capa vem junto O cara falou Vem, é do carro Mano Motorzão dele, velho Aqui atrás Nervoso Puxa Maria, velho O que você tem a dizer, Brahe? Motor de Lamborghini, né? Olha, tudo em carbone É isso Tá com escape, ele? Escape, filtro Você pode ligar pra gente ver? Sim R8 V10 Caraca Rapaziada Vamos ver aqui dentro, mano Vamos O carro por dentro Tá zero Tá com 10.000 km 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 Poder acelerar também Fibra de carbono Nos detalhes Com 10.000 km Mano Carro zero, velho Vai acelerar muito aqui Vai tremer tudo aqui, velho Caraca, mano Você é doido, velho? Será que é esse mesmo, mano? Ó o negócio de fibra de carbono, mano A interna dele tá zero, rapaziada Mano Tá show o carrão, hein, velho? R8 Ó Você é doido Mano Mano Não tem nem o que falar, velho Não tem nem o que falar Vou fazer o seguinte aqui agora Descer aqui do carro Vou conversar ali Com o vendedor, né? Ele me trouxe aqui Pra ver o carro Porque não tava lá na loja Que a gente foi ver E, mano Talvez Esse aqui vai ser meu carro novo, mano R8 B10 Moleque É o carro dos sonhos É um carro que, mano Que eu sonho em ter E, tipo Eu não vou negar pra vocês Eu quero muito Comprar esse carro E se eu conseguir Eu vou comprar ele Então, mano Deixa aí nos comentários Deixa aqui Vocês acham Que essa vai ser uma aquisição boa Vai ser o carro Que vocês querem ver aqui no canal Porque, mano Olha aí, esse fim Como que não fica bonito aqui dentro A questão não é nem querer ficar bonita Nem quero ficar bonito Quero realizar um sonho de criança Tá ligado? E esse carro aqui, mano É um carro pra realizar o sonho de criança, né? Bom Vamos ver aí Vamos conversar com o cara ali Vamos ver Qual que é a proposta O que ele aceita aí Do que eu vou falar E logo, logo Eu volto aí com vocês Beleza? O que você achou, mano? Não tem que falar, né? Hã? Ó Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma aqui Mano, por isso que eu quero Eu vou levar embora Eu vou levar embora Mano Não tem som igual Esquece Não tem som igual Você viu por dentro? Entra ali, entra ali, entra ali Olha aqui, galera Detalhezinho aqui, ó Não, detalhe não é o que não falta Nesse carro, né? E mano Por dentro o carro tá zerado, hein, Bruno? Cheirando novo, meu filho Cheirando quando saiu da loja, hein? Ó, você pode ver, ó Pelo volante Não tá gasto Né? 10 mil quilômetros, né? Você vê pelo couro aqui, ó Não sei se é couro, não sei É, mas você pode ver Que não tá gasto o carro Realmente, galera É muito zero Tem só 10 mil quilômetros rodado Dá uma virada na chave aí Nem acelera muito, ô, Bruno Falando de ser expulso do condomínio, mano Ó Olha isso, mano Você é louco, galera? Esse motorzão aqui, mano Apaixona qualquer um, mano Agora o lance é o seguinte, né? Ele não ia aguentar O negócio é o seguinte Vamos conversar com ele Bruno falou que curtiu o carro Eu também curti, mano Você acha que vai ser esse? Ah, você já está alto, hein, mano? Eu vou conversar com ele ali Vamos ver se ele aceita Minhas mãos Ó, Alcântara Teto Alcântara Igual da Porsche, ó Alcântara, né? Mano, que carro zica, velho Zica, 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 zica Ó, rodão Escapão aqui do lado tenebroso Ó, a seta dele, ó Ó, que louco Pisca pro lado, tá ligado? Mano Não tem nem o que falar, velho Vou fazer o que eu falei aqui, então Vamos conversar aqui com ele E logo eu volto aqui Pra finalizar o vídeo com vocês E dar mais detalhes aí Do que eu achei Olha isso, mano Você é louco, filho É o carro dos sonhos aí De qualquer um, né? Não tem nem o que falar Mano, chegamos aqui em casa E eu tô achando, velho Esse carro tem que ser meu mesmo Porque aqui em casa Tá uma reunião dos 1.0 Que eu vou te contar Olha isso aqui 1.0, 1.0 Ô, mano Sério, velho Que ronco é aquele E eu gostei pra caramba do carro, sabe? Eu conversei lá com ele Mandei uma proposta no carro Vou esperar pra ver O que eles têm a dizer Eu recebi proposta também De uma loja de Balneário Camboriú Aquela que a gente visitou Vendo os carros que tinha lá E eu quero ver O que a loja ali Que eu fui ver o carro Tem a dizer da proposta que eu fiz Até porque eu pesquisei na internet O preço de mercado do carro O preço da tabela FIP E, mano Aquele carro ali Tá muito novo Tá top demais Você vê pela interna Você vê por fora Você vê por detalhes assim Coisas que, mano Que eu fui aprendendo Ao longo dessa troca-troca De carro que eu já fiz, né? Então, mano Aquele carro tá muito zero O Brian se emocionou Com o ronco Toda vez que eu vejo esse carro Não tem como se emocionar, meu filho Não tem, né? Não tem como Mano, você acha que Esse carro é o carro dos carros Você acha que É um Ford É o carro de 13 milhões de inscritos Tem que ser esse carro Tá decidido? Se não for esse carro Eu vou ficar bravo Tem que ser esse carro Tá decidido o carro de 13 milhões Aqui do canal? Tá decidido É isso É isso Tá decidido? Vai ver qual dos três aí Vai fazer a negociação É, mano Esse carro tá aqui em Londrina Tá muito fácil pra mim comprar Então eu acho que Eu vou dar a prioridade Mas de qualquer forma Igual eu falei Eu tenho que esperar eles estudarem A minha proposta Pra ver o que tem a dizer E o que a gente pode fechar Por enquanto é só Mas eu acho que tá decidido, mano Eu acho que eu vou comprar Um Audi R8 Em 13 milhões de inscritos Então Só se aparecer um carro assim Muito do Memo Nipe Mas eu acho difícil Porque pra competir no Memo Nipe Tem que ser esse Não tem acho Sabe qual que pode competir no Memo Nipe? Qual? A Lamborghini Gallardo, né, mano? Não Lamborghini depois Tem que ser o R8 esse agora Então Lamborghini Gallardo, mano Do preço do R8 Mais caro ainda Só que, mano, a Lamborghini Gallardo Nesse preço Nesse Ronca aí É 2008, mano Não, não É esse aqui 2015 2014, né? 2014 2014 Meu Deus do céu Vai ser o meu próximo carro também Chique demais Chique demais Mano, o TTzinho ali Vale uma nota, filho Você sabe que dá pra pegar, né? É o próximo carro Você sabe que não dá pra Imagina nós dois andando junto Mano, pega um, velho Pega um Já pensou? Na E2 de R8 Não vai dar Ia ser louco, hein, mano Não vai dar Vai disparar todos os alarmes da rua Você é doido, filho E ó, tá rolando lá no meu Instagram Um prêmio pra vocês ganharem Esse iPhone 11 Pro Então me segue lá no Instagram Vai na foto Que eu tô segurando o celular Na mão aqui, ó Pra você poder ganhar Que é de graça Basta você comentar lá E seguir o pessoal Que tá lá na outra página Que tá nas regras Mano, iPhone 11 Pro, velho Vale 8 mil reais esse celular Pelo menos pôr que eu paguei, né? Agora tá De graça nem a injeção na testa, rapaz Mano, é só comentar lá Marcando dois amigos E seguir o povo Só comentar? É pago pra fazer isso? De graça tem a injeção na testa, mano Mas não é de graça Pelo amor de Deus Mas não é pago, Bruno Ah, não É só É só comentar É só marcar dois amigos E seguir o povo Pagar um desse aqui? É Ah, não é possível Se não tiver conta no Instagram É só criar um e-mailzinho Uma conta no Instagram E participar O que tem que fazer? Marcar quem? Marcar Marcar duas pessoas na foto E seguir todas as pessoas Que a página Prêmios do Mike Tá seguindo São 28 pessoas Eu vou fazer isso hoje Tenta demais, não Corre lá, mano Ah, mas você já tá Ah, você já tem um, mano É, então Vamos lá Bom, é isso, moleque Vamos indo nessa Até a próxima, hein É nóis Valeu Fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON